No começo da tarde deste domingo, por volta das 13 horas, a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência de um grave acidente na BR-352, entre as cidades de Coromandel e Abadia dos Dourados, próximo ao Posto Serrinha. A batida envolveu três carros de passeio, uma Fiat Toro, um Fiat Uno e um Corolla. O condutor da Fiat Toro, com placas de Coromandel, seguia de Coromandel para Abadia dos Dourados, invadiu a contramão para iniciar uma ultrapassagem, não observou o fluxo de veículos no sentido contrário e atingiu a lateral esquerda do Corolla, jogando o carro para fora da pista. Na sequência, a Fiat Toro rodou na pista e atingiu a parte frontal do Fiat Uno, com placas de Monte Carmelo, que seguia na retaguarda do Corolla, em sentido oposto. O condutor da Fiat Toro, de 45 anos, natural de Coromandel, não sofreu lesões. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia, que resultou em 0,89 miligramas por litro, configurando o crime de trânsito por dirigir sob influência de álcool. Um casal que ocupava o Corolla, ambos naturais de Coromandel, sofreram escoriações leves. O Fiat Uno era ocupado por dois homens, o condutor de 45 anos, natural de Monte Carmelo, e o passageiro de 40 anos, natural de Coromandel. Os dois tiveram morte instantânea. Os óbitos foram confirmados pela equipe de resgate do SAMU. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou seus trabalhos, liberando os corpos para a equipe do Corpo de Bombeiros, que fez o desencarceramento das vítimas. E, por fim, a funerária São Vicente de Paulo de Coromandel encaminhou os corpos ao IML de Patrocínio. O condutor da Fiat Toro foi preso por dirigir sob influência de álcool e provocar sinistro de trânsito com vítimas fatais. Ele foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Patrocínio, onde foi autuado em flagrante e permanece sob custódia à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto